Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depostar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top, galera. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSIGO.net, guys. Tô com 400 dólares. Tô com a Gabi. Dá um oi, Gabi. Sabe, galera? E, guys, nosso objetivo hoje é chegar a um pouquinho mais 500 dólares aí, sendo a linha de profit com 400 dólares. E eu vou passar uma call, a Gabi passa outra. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão, bem top aí. Porra, não lá, utilizem. Gabi, pode começar dando call só aquilo. De um a quatro vezes e nada de call louca. Muito louca, tá ligado? É. Vamos safe. Pode ir safe. Guys, a Gabi tá no endesco, então quando for a call dela, ela mesmo vai abrir, tá? É, vamos ver. Deu bom. 57 dá? 16. Você agora ou é? Tá, sou eu agora. Beleza, vamos... Mano, quatro Rick. Vai, eu confio que vai vir... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu confio que vai vir pra gente, Gabi. É, uma Desolate Space de 100 dólares. Ah, mas essa caixa aí só tá dando tristeza na vida às vezes. Não, no ar... Aí, ó. Nossa. Tipo, não, assim, tipo, essa caixa, ela é doida, tipo, às vezes vem um item bom que paga a caixa inteira, ou vem, tipo, três e tem ruim e um item que paga a caixa inteira, ou vem vários itens que paga a caixa inteira. Ó. Uma breçanha. Uma breçanha. Guys, pra quem tá perguntando por que que meu fone tá branco, tá com uma fita, quebrou, tá? Eu vou tá pegando um novo segunda-feira, então não reparem na fita, velho. Opa. Opa, profit? Profit. Beleza, agora é o seguinte, mano. Uma cauzinha bem safe, bem legal, cau amiga, bem top. Ah, humilde, né? Humilde, humilde. Você sabe que essa caixa não te ama, você vai lá. Ela me ama, essa caixa. Nossa, vou casar com essa caixa, mano, você não tem ideia. Ah, olha o hippie. Aí, ó, 300 dólares tem M4, velho. Ai, cagou muito. Nossa. Nunca mais. 57. Nunca mais, nunca mais. Ué, pagou praticamente, 250. Mais ou menos. Bom, vou fazer uma cauda doida aqui, já que ele fez uma doida. Ela vai abrir? Ela vai abrir, será que ela vai abrir ela ou não? Ó, quatro ela não é God, hein, velho. Aham. Vou abrir quatro ela, hein. Bora. Bora. Vai vir uma falta. Imagina, mano. A falta não seria legal. Seria legal. Uma louvinha, cara. Olha. Nossa, deu bom demais. O que é isso? Olha, 28, 9, 89. Caralho, humilhou minha calma. Humilhou minha calma. Que isso, família? Humilhou minha calma. Calma aí, calma aí. Tá, minha vez. Meu Deus do céu. Guys, eu vou ter que apelar. Ela humilhou minha calma, então eu vou ter que apelar muito. Puxa o Saulo, puxa o Saulo. Não, quem puxa o Saulo o quê? Eu vou humilhar. Eu vou humilhar. Boa sorte. Ah, se você ganha de primeira, você vai dar cinco mortais, hein. Tá ligado. Não é de primeira não, filha. Só se liga na tática. Você abriu quatro, certo? Aí você abre uma. Aí você abre duas. Aí você abre três. Aí você abre quatro. E agora, dessa vez, vem duas deserts de uma vez. Vem duas blazes. Não vai vir nenhuma, quer ver? Toma aí essa blaze. Aí trolou. Chegou, né? Minha vez. Vai. Eu vou abrir... Acho que eu vou abrir do Solão. Vou abrir. Vamos ver. A Saulo só tem nada ruim pra mim, essa caixa. Bom, já que você abriu dois, eu vou abrir dois. Não, eu abri caixa de dois dólares. Opa, headline. Trinta dólares? Ó, vinte e sete. Tá bom, trinta dólares. Não vende, não. Vou vender essas baratinhas. Tá, minha vez, então. Quatro cachorros. Abre a coffin. Nossa, cachorro, você tá pedindo pra... Vai vir uma que rabara, vai vir uma que rabara, uma que eu vou comprar. Já. Profit, vai vir Monrise, e Five Seven, e CZ. Carai, desgraça. Toma. Carai. O cara. Ô, vou lá, vou meter sabão na sua boca, na moral, velho. Já acostumei com essa caixa, velho. Não tem como, né? Bom. Vamos ver a low musk de novo, velho. Se a low musk deu bom pra caramba. Sim. E aí, guys, será que a gente... Quanto será que a gente tá no profit, guys? Será que a gente tá no profit mesmo? Eu acho que sim. Ah, uns 500 ou 600 da linha. Nossa, que isso? Ó, a P90 da... Ela mostra bem legal, hein? Hum, ela veio ruim. Apagou. 38 apagou? Não apagou, não. Ah, mais ou menos... Duas rápidas. Duas rápidas aqui, minha cal. Pay. Nossa, nunca mais faz isso. 6,45. Sua cal. Hum, 6,45? Vai abrir uma assim. Agora vem aqui, ó. Opa. Peraí. É três. Toma. Oi, é? Minha cal agora, guys. Guys, vou ensinar vocês como ganhar uma faca com 66 centavos. É? Não sou M9, mas... Vai ter que dar mortal, hein, pai? Ai, mentira. Ai, freou. Freou, freou, mano. Freou nesse pó. Freou. Você não quer acumular, não? Pro próximo vídeo? Não, não. Relaxa. Agora, ó. Vem aqui, ó, guys. Bem humilde. Bem safe. Bem easy. Deixa eu pegar uma navagem. Nada. Essa daqui vem. Ela não veio. Guys, quanto você acha que a gente tem, Gabi? Seiscentos ou setecentos dólares? Seiscentos? Ou setecentos dólares. Eu achudo que a gente tem quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e quarenta. Cheguei mais perto. Caraca. Guys, foi um profit. Começamos com trezentos dólares. Tivemos um profit de... Trezentos dólares que a gente começou? Aham. Não, foi um pouco mais. Não. Foi. Trezentos e noventa e nove. Trezentos e noventa e nove. Quatrocentos. Profitamos com quarenta e cinco dólares. Não foi um profit muito alto, mas lembrando, cara. Utilizando o código amigo, você... No depósito, você ganha trinta e cinco por cento de bônus. Ou seja, depositou ali trinta e cinco por cento de bônus com o... Se você depostasse ali duzentos, você ganharia trezentos. Se você depostasse 250, você ia ganhar trezentos e vinte e cinco, praticamente ali. Então, estamos no profit bem top. É isso. Utilize o código amigo, faça um formulário. E coloque em ccgonete no link pra ganhar quinze por cento a mais. Lembrando, dá pra você depostar via cartão de crédito, skin, boleto, transferência bancária. Você escolhe. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Recomendo o vídeo com o amigo aí se você quiser ajudar o canal. Agradeço muito. E é isso. Gabi, dá um tchau. Fala, rapaziada. É nóis, guys.